Esse vídeo é um patrocínio de Arvore Media e Shop B, links na descrição. Se tá no jogo, é pra usar. Você concorda com essa frase? E aí galera, beleza? Eu sou o Daniel e vamos aqui com mais um vídeo no canal. Hoje a gente vai falar daqueles personagens apelões, daquela arma que você consegue comprar com dinheiro vivo e se dar bem em cima dos outros jogadores. Claro que muitos acham que isso é uma apelação, mas uma outra parcela diz. Se tá no jogo, meu amigo, a gente usa. Eu espero que vocês deixem um like aí no começo e assistam esse vídeo até o fim. Depois comentem uma coisa muito apelativa que alguém usa no jogo que você é acostumado a jogar. Uma coisa que pra você é apelação monstruosa, mas mesmo assim, outros players acabam usando. Comentem aí porque a sequência desse vídeo vai ser a partir dos comentários. E galera, antes de começar, eu quero falar que a gente vai tá na BGS 2019. No dia 12, a 1 hora da tarde, lá no Meet & Greet, a gente vai estar recebendo vocês. Quem for lá, ou pelo menos os primeiros, vão ter o direito a uma camiseta nossa. A gente vai levar um pouco de camisas, algumas camisas, e os primeiros que aparecerem solicitando elas vão levar camisetas personalizadas do canal Review de Games. Então, dia 12, dia das crianças, 1 hora da tarde, Meet & Greet, BGS 2019. É nóis. Sem mais, bora lá. Ômega Rugal, The King of Fighters. Cara, com certeza, Ômega Rugal é um dos personagens mais apelão da história dos videogames. Ele é simplesmente um boss da porra. Ele é repleto de golpes. Vacilou um segundo, ele vai te acertar com alguma coisa. E se já isso não fosse o bastante, ele dá muito dano com qualquer golpe. E ele não é, ou pelo menos não era, pra ser um personagem jogável na The King of Fighters 2002. Porque ele é o boss. Só isso, você não poderia selecioná-lo. Mais de uns anos pra cá, 99% das máquinas que tem em bares por aí, são as famosas Magic Plus. Essas máquinas, além de ter especial infinito, você pode estar selecionando o Rugal. E a garotada Leticumpeira de hoje em dia, não quer nem saber. Eles pegam ele. E lógico, aquele famoso comentário sai. Se tá num jogo, é pra usar. O problema é que ele não era pra estar no jogo. Mas isso não importa. O que importa é que você passa nervoso na mão de alguns moleques que mal sabem jogar. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Sangue de Cristo tem poder, velho. Cê é doido, acreditem. Tem cara que pega ele com a cara mais lavada do mundo pra jogar contra. Ed, da série de jogos Tekken. Eu duvido que tem um ser que esteja assistindo esse vídeo que nunca tenha tomado uma surra do Ed. Mesmo que o seu adversário fosse uma criança. Isso acontece porque o Ed é muito letal. E tudo que você precisa pra jogar com ele é balançar o analógico e apertar botões. Mano, ele faz cada coisa que você nem imagina. Claro que quando o jogador é um pró, alguém que é bem experiente no game, ele vai conseguir se livrar do Ed. Mas para aqueles jogadores casuais e os iniciantes, o Ed é um verdadeiro boss. E não é difícil você encontrar vídeos na internet onde tem pessoas que ficam extremamente irritadas quando alguém joga muito bem com o Ed. Agora imaginem, se você não sabe jogar com ele, ele já consegue ser apelão? Imagina quando o cara sabe jogar. O bicho aqui é diferenciado, hein? Esse bicho aqui já começou o golpe do helicóptero maluco, hein? Começou errado aqui já, hein? Você esqueceu que sou eu aqui, né, véi? Você esqueceu que sou eu aqui, né? Mas tava olhando, a primeira de roda é assim mesmo, véi. O bicho é bom mesmo, pô. O bicho é diferenciado, rápido, virado na desgraça. Amigo, deixa eu começar. Deixa eu jogar também. O jogo é seu, né? Pra você que comprou o meu e o seu, que eu não posso jogar, filha da puta. Olha pra isso aí. Eu sou um milhado do meu vídeo. Olha pra esse, véi. Que cabo escroto da desgraça. Não sou você que esse bicho é escroto pra caralho. Pô, vai tomar no cu. Dois perfeitos seguintes. Que porra é essa? Não, esse também não. Vou revancho aí. Vai tomar no teu cu. Que porra é essa aqui? Não sou nenhum otário, não. The Last of Us Online e a maldita da Shotgun. E foi de uma partida de The Last of Us Online que saiu a ideia para esse vídeo. Tudo porque a gente estava enfrentando um time inteiro de pessoas que usavam a maldita da Shotgun. Enquanto alguns membros da minha equipe falavam que era uma apelação, que aquilo não era certo, os caras respondiam. Se tá no jogo, é pra usar. Acontece, galera, que a Shotgun do The Last of Us, ela pode ser comprada. Isso mesmo. Em 2014, foi lançada uma DLC para o game e junto com ela, vinha a possibilidade de você no modo online comprar, com dinheiro vivo. E galera, essa arma é muito apelona e muitas pessoas compram. Eu tô ligado que vários vão defender o uso dela, mas, galera, quem usa sempre vai ter uma vantagem. Principalmente se for a equipe inteira. Eu queria saber a opinião de vocês que jogam The Last of Us. Ela é ou não é uma arma muito apelona? Noob Saibot, Mortal Kombat Trilogy. Se você é das antigas e já jogou esse Mortal Kombat, tá ligado que um dos personagens mais apelões do game era o Noob Saibot. Esse infeliz era repleto de golpes. Quem aí não lembra daquela maldita fumaça que deixava você sem poder fazer nada? Noob Saibot é tão apelão que na maioria dos torneios realizados de Mortal Kombat Trilogy, ele era banido. Ninguém poderia selecioná-lo. Aí a pergunta que fica é, por que os criadores John Tobias e Ed Boon fizeram um personagem tão superior aos outros assim? E o engraçado é que a resposta pra isso é até bem simples. Se você ler o nome Noob Saibot de trás pra frente, vai perceber que é uma fusão do sobrenome de Ed Boon com o John Tobias. Aí você pensa um pouco, cara, se eu tenho um jogo e eu vou criar o meu personagem que vai levar o meu sobrenome, ele vai ter que ser apelão. E mano, eu vou falar um bagulho. Eu aqui faria o mesmo. Mano, se você jogou o clássico em Ingeleven no Play 1, tu tá ligado que a seleção brasileira era muito superior às outras seleções. Mano, tinha Ronaldo, Ronaldinho Gaúcho, Rivaldo, Juninho Pernambucano, Dida no gol e vários outros jogadores. E galera, só de você pegar o Brasil e seu adversário não, você já tinha uma vantagem. Mas muitos jogadores não estavam satisfeitos com isso, principalmente você que está assistindo esse vídeo com barba na cara, eu sei que você faz isso também. Muitos jogadores arrastavam o Roberto Carlos para o ataque. E mano, o Roberto Carlos tinha como atributo velocidade e potência do chute no máximo. E moleque, colocar um jogador desse no ataque lá no Ingeleven era uma apelação monstruosa, era como se você colocasse o Rugal no ataque. Eu vou tentar explicar pra vocês o porquê ele era tão apelão. Nos simuladores de futebol de hoje em dia, se você de repente pega um lateral e coloca no ataque, mano, por mais bom que ele seja, se você colocar ele no ataque, ele não vai render a mesma coisa, porque a função dele é lateral, e se de repente você insiste em colocar ele no ataque, ele vai ficar mais ruim. Entenderam? Hoje em dia isso não funciona. Mas lá em 1999, você podia pegar o Roberto Carlos com velocidade e chute no máximo e colocar ele no ataque, que ele continuaria desempenhando o mesmo papel. Ele corria a mesma coisa e chutava com a mesma potência. Já tentou correr atrás do Roberto Carlos? Não dá, mano. Cara, Roberto Carlos era sinônimo de gol. Você poderia tocar a bola nele que ele saia levando todo mundo. Não tinha como parar. E essa é uma sacanagem que 99% das pessoas que estão assistindo esse vídeo e jogaram em Niga Eleven, fizeram. Se entrega aí nos comentários. Outro exemplo muito bom que podemos citar aqui nesse vídeo fica aqui no CSGO. Mano, eu poderia postar minhas fichas que todos que jogam o game uma vez na vida já escutou um choro louco por conta de alguém que estava usando alguma arma de bote, seja ela a Teco Teco ou a P90. P90 é o terror de muita gente. É aquela arma que te salva naqueles momentos difíceis, tá ligado? Quando você está perdendo, não tem outra coisa para fazer e a tática é essa. Ruxa B, P90B. E sempre dá bom, né? Pelo menos na maioria das vezes dá bom. Porque ela é uma arma que não precisa ter habilidades. Qualquer um pode usá-la e se dá bem. Você simplesmente tem que sair atirando. Só isso. Qualquer noob pode se dar bem com ela. Mas se engana você que pensa que ela é só para os noobs. É, mano. Quando o sapato aperta, até os pro players usam ela, tá ligado? Tipo, o placar está meio apertado. Mano, pega a P90 sem medo de ser feliz. Ela sempre vai te ajudar nos momentos difíceis. E por mais que a choradeira é grande quando a galera começa a usar só P90, é um negócio que dá raiva mesmo. Imagina, você dá de alpe, o cara rusha em você de P90, você erra o tiro, aí já era. É aquilo, mano. Se tá no jogo, é pra usar. Então, tipo assim, lamento isso a quem chora. Mas a P90 tá aí e pronto. Então é isso, galera. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Eu espero de coração que vocês tenham gostado. E ó, mano, desculpem de coração a falta de vídeos. Esse mês foi meio complicado pra gente. Mas graças a Deus as coisas vão voltar ao normal essa semana. Então, fiquem ligados que vai ter vídeo todos os dias, beleza? Fiquem com Deus que é a base de tudo. E até.